Pessoal, olha só, tão atrasado aqui pro trabalho, meu Deus do céu, Batatinha fica bolado de novo, meu parceiro Eu fiquei jogando ontem com meus pokémons aqui e, meu Deus do céu, tão atrasado Meu Deus do céu, opa, senhor Batatinha, meu parceiro, bom, bom, amigão, meu parceiro, beleza, meu amigão, bom Olá, tudo bem? Então, Nitro, eu chamei você aqui, pois o professor Carvalho do pokémon? Caraca, o cara deixou com o... o que é isso? Me deu três pokébolas para uma análise e gostaríamos de descobrir o que tem dentro delas Caraca! Pegue os itens do... do... do baú, pegue os itens do baú Cara, na moral, eu sei... agora que eu pensei, eu sempre quis descobrir o que tinha dentro das pokébolas, meu parceiro Tipo assim, tem várias teorias por aí pela internet, mas eu queria muito descobrir o que que tem dentro dessas pokébolas Vocês tem curiosidade também pra saber, meu parceiro? Vamos descobrir hoje, então deixa aí o seu like e se inscreve no canal, beleza, meu parceiro? E, gente, estamos aqui com o meu Squirtle, é, meu Squirtle, é, meu Charmander, meu Squirtle e o meu Bulbasaurinho, meu parceiro Dá uma olhadinha aqui, amigão Toma! É, molecote Eles são muito legais aqui Eu sempre fui um fanático pokémon, adorava pokémon desde pequenininho, meu parceiro Olha que coisa top aqui Deixa eles pra fora aqui, amigão Deixa eu ver aqui É os links de colimento Cara, a gente vai entrar dentro da pokébola Pra descobrir Olha o que tem ali, cara As pokébolas Não acredito Tem um Squirtle, Charmander e um Bulbasauro Que news que eu tenho aqui, velho Que top Caraca, mas eu acho que as pokébolas não devem ter os pokémons ali dentro, suponho, tá ligado? Mas, legal, legal só pelo fato da gente poder, tipo, ver o que tem dentro, cara Que coisa top Deixa eu entrar aqui nesse lugar aqui, meu parceirão Olha aqui Temos o nosso Charmanderzão Cara, qual que a gente vai querer descobrir primeiro, meu parceiro? Vamos descobrir o do Squirtle primeiro, cara Ó, tem o nosso Squirtlezão aqui, meu parceirão Vamos dar uma olhada aqui Não, o Squirtle não Vamos descobrir aqui o do nosso Bulbasauro Vamos lá do Bulbasauro aqui, parceirão Cara Olha o do Bulbasauro aqui, amigão Vamos descobrir o que tem dentro do Bulbasauro Eu tô muito ansioso, Bulbasauro Você tá ansioso pra me descobrir o que tem dentro? Calma aí Cara, olha o tamanho do meu Bulbasauro com uma olhada minha agora, velho O bicho é enorme Caraca, velho Deixa eu dar uma levantada aqui, ó Boa, 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 boa Vamos ver aqui agora, aqui Em cima dessa pokébola São todos iguais Mas esse aqui tem o Bulbasauro Quer dizer, quer dizer Dá pra ter um Bulbasauro dentro, né? Opa Beleza, descemos aqui, meu parceiro Ai Caraca, quase que eu caí aqui Vamos dar uma subida aqui, ó Com essa madeira aqui, meu parceirão Pra dar uma Ai, ai Escaladinha aqui, ó, amigão Boa, 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 boa Aqui, ó Boa aqui, vai Vamos abrir Então vamos dar uma abertura aqui, meu parceirão Que isso? Que? O que? Que? Cara O negócio aqui Não tem como entrar? Pera um segundo Vamos entrar Calma, calma Vou fazer o seguinte aqui Deixa eu subir de novo aqui, ó Descer aqui E vamos pelo teto, então, né? Cara Como assim, velho? Que negócio que é esse? Entramos dentro da Pokébola, meu parceiro Deixa o seu like aí Que é muito importante, beleza? E vamos ver o que tem aqui dentro dessa Pokébola Cara Uma Pokébola Do Bulbasauro Tá, não tem como colocar o Bulbasauro aqui Porque ele é muito grande, no caso aqui Mas, cara A Pokébola do Bulbasauro Basicamente Ela tem uma floresta Uma espécie de floresta Pelo menos que eu tô vendo aqui Tá ligado? Uma florestona aqui E uma casinha de madeira Como assim, velho? Poxa Ele é Uma casa Uma árvore Caraca Pera um segundo Será que cada Pokébola por dentro Tem uma mini Tipo assim, uma mini É... Mini construção, tá ligado? Dependendo de cada coisa Por exemplo, esse aqui Tem uma floresta, né? O Bulbasauro claramente é um Pokémon Tipo árvore Tipo folha, no caso, né? E, cara Tem floresta aqui e tudo mais Ele deve gostar bastante desse lugar aqui Tem uma casinha pra ele dormir aqui Pra ele dar uma deitadinha aqui Eu acho Pra ele dar uma descansadinha Sei lá o que é pra esquema, parceirão Mas que coisa top, velho Eu acho que cada Pokébola Deve ter o seu... O seu tipo Será que é isso, cara? Meu Deus do céu Vamos dar uma olhada aqui Eu tô curioso pra saber agora Quais que são os outros tipos, parceirão Eu tô muito curioso agora pra saber Que isso? Tá Temos aqui o do Charmander Do Squirtle, cara Vamos do... Vamos do... Do Charmander Vamos do Charmander aqui, parceirão Vamos de... Vamos de cara do Charmander aqui, meu parceiro Charmanderzão Eu vou agora na sua Pokébola Uma Pokébola Na verdade, de um parente seu Tá ligado? Ah lá o Charmander Charmander pra você também, parceiro Boa Tá, vamos entrar ali Vai 3, 2, 1 Ai Cai uma aqui Boa Será que a do Charmander Também tem essas coisas? Não sei Vamos... Ai Meu Deus do céu, velho Que complicado Tá, vamos subir aqui, ó E vamos fazer uma abertura Nesse local aqui, vai Boa Ai Caímos, velho Conseguimos Caiu Trambolado Ai meu Deus Cara Você tá de brincadeira, velho Na Pokébola do Charmander Tem uma espécie de... De... De rio de lava Um lugar de lava aqui, tá ligado? Ó Tem um lugar de lavinha aqui Temos aqui Meio que uma pedra Flamejante, né, velho Parece que tá perto do Nether Nether Wreck, né, velho E temos aqui Um banquinho Um... Tipo aquela zelagem de praia, né Pra deitar, né, velho Tipo uma cadeirinha de praia Que isso, velho Tem um barquinho aqui de... De... Um barquinho de pedra Não sei o que negócio que isso aqui Que a gente pode ficar deitado aqui, ó Cara, o Charmander Eu entendi Acho que cada tipo de Pokémon Tem o seu tipo de preferência, né, velho E o Charmander, tipo assim Ele gosta de dormir, provavelmente, né E aí ele dorme aqui nesse negócio aqui Quentinho, tá ligado? Porque é um Charmander Porque é muito tipo fogo Ou seja, ele gosta bastante de fogo, né E aqui é tudo lava Então ele deve gostar bastante desse lugar aqui Já que ele é uma salamandra de fogo Que isso, tem um barquinho aqui, ó Que é... Meu Deus do céu O bagulho aqui é pelando Meu Deus do céu Agora, nossa, agora que eu percebi ali O negócio ali é pelando de fogo, meu parceiro Que isso O bagulho é muito brabo ali Tá maluco Cara, na moral, velho Que coisa inesperável, na verdade Eu não esperava que fosse isso tudo Não é real mesmo, gente Que coisa Caraca Tá, vamos abrir Ô, rapaz do céu Ô, rapaz do céu Vamos abrir esse lugar aqui, então E vamos sair daqui, meu Deus do céu Porque aqui tá muito quente Rapaz do céu Cara, teoricamente, então Já que aqui foi fogo É, coisas sobre Tipo assim Lava, essas coisas do tipo, né Eu imagino que, cara Dentro da Pokébola do Squirt Deve ter coisa, tipo Ah, um oceano Não sei o que será que deve ter lá, cara Curioso agora pra saber Mas que legal, velho A que eu mais gostei até agora Foi a do... Foi essa aqui Essa aqui foi a mais legal A outra Ela até que é bem simplesinha, né Se for ver, né Deixa eu tirar essa coisa aqui Senão o batatinho ia ficar bravo, né, velho Deixar umas estaquinhas de madeira aqui do nada Ele ia ficar bolado da vida ali, né, parceirão O batatinho tá lá Descansandinho Vamos pra cá agora, amigão E bora fazer o quê? Bora subir uma torre aqui, amigão Bora subir uma torrezinha aqui Bora, bora, bora Boa, meu parceiro Boa, boa, boa Tá Vamos aqui agora Dar uma abertura aqui Cara Vamos ver o que tem nessa pokebola Do Squirtle agora O que será que tem dentro da pokebola Do Squirtle Cara, eu tô curioso agora Vamos lá 3, 2, 1 Rapaz do céu Cara Acertamos mais ou menos Tá ligado? Tem aqui um riozinho Um riozão Não, riozão na verdade, né, velho Olha esse riozão que bonito aqui, parceirão Que gostoso de nadar Esse riozão aqui, ó Legal Tem ele com a montanhazinha ali, ó Bonitinha Tem um lugar pra ele deitar aqui, ó, né Com um negócio de praia também Pra ele ficar aqui E tem um guarda-chuva de... Mas pra que ele tem um guarda-chuva? É pra que ele tem um guarda-chuva aqui, por exemplo Ele mora numa pokebola Que não faz sol aqui, né, velho Não faz sentido Mas eu acho que é porque ele gostou Dentro de praia, tá ligado? Eu imagino que ele, sei lá Pode ser que tenha nascido na praia Sei lá Como foi E aí ele gostou de praia Que ele tem uma praia Dentro da pokebola dele, velho Olha esse aqui E tem aqui também As coisas que eu tenho Tem uma montanhazinha aqui, ó Pra ele dar uma descansada E tudo mais Relaxar E aí, ó Dá pra fazer o que, ó Dá um mergulho aqui, ó Ô, molecão do céu Que brabo Caraca, velho Que legal Eu não esperava por essa, não Na verdade, aqui eu esperava um pouco, na real, né Eu não esperava que o do Charmander Do Bobassar Não fosse daquele jeito lá Aqui eu esperava que fosse uma água Mas numa praia, né, velho Uma praia Caraca, velho Que top, velho Uma praia-zona aqui Que louco da cabeça aqui, meu parceirão Agora a gente tem que relatar tudo isso aqui Pro batatinho Sobre essa praia Sobre essas coisas aqui Sobre tudo que a gente viu, cara Na moral, é muito incrível Sério mesmo Vocês curtiram, gente? Deixa o seu like aí, beleza? Vamos sair daqui agora Vamos meter o pé Ai, meu Deus do céu Tá boa É, tá bom Vamos tirar esse negócio aqui, cara Que louco, velho Dentro das pokebolas Vamos sair daqui, ó Ô, monacote Mas será que as placas conseguem segurar a gente aqui agora? Não, não conseguem Tá Eu já consegui Cara, na moral, Charmander Velho, a sua pokebola é muito legal Mas eu acho que se fosse pra escolher uma das pokebolas aqui Eu ia escolher a do Squirt Porque a Squirt tem uma praia-zona E tem tudo mais Tem uma praia Tem um monte de coisa da hora O do Bobassauro é legal também Mas é uma floresta, né, cara? É uma floresta com uma casinha, tá ligado? Mas é muito bacana essa casa também, Bobassauro Eu achei muito top Vocês devem adorar bastante Uma casa desse tipo também, né? E o Charmander aqui Cara, a sua casa é a mais complicada pra mim viver Mas pra ele deve ser incrível, né, cara? Ele que é desse tipo aqui do tipo fogo Gosta bastante fogo, tá ligado? Gente, coloque os comentários aí Qual que você viveria dessas casas aqui Você viveria uma delas, tá ligado? Eu viveria na praia Não sei vocês aqui Qual que vocês gostariam Coloque os comentários aí Qual que vocês querem Do Squirtle, do Charmander Ou do Bobassauro Você esperava que as pokebolas fossem desse jeito, cara? Na moral Assim Eu imagino Não sei O que eu não consegui imaginar Eu imagino uma casa, na real Eu imagino que eu consegui pensar numa casa Que fosse uma casinha, tá ligado? Mas nada a ver, né, velho? Na verdade aqui Senhor Batatinho Descobrimos aqui Fiz o meu serviço E descobriu o que tem lá dentro, parcerão Tem umas coisas muito loucas aqui Vou fazer um relatório E eu entrego pro senhor Amanhã de manhã, beleza, parcerão? Tá bom, gente Na moral Foi muito up aqui Se você gostou desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo, um like E se gosta de Pokémon Comenta nos comentários Pokémon Que eu vou dar um coração pra você Comenta só Pokémon Em letra maiúscula Tudo, parcerão Aqui, ó Comenta assim, ó Pokémon Pokémon, parcerão Beleza? Que eu vou dar um coração pra você, certo? Um abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau E até amanhã, gente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto